Oi gente, está começando mais um vídeo pancada, aqui no meu canal, é isso aí, olá, hoje a irmã preparou um desafio para o coelho, isso, vai ser assim, eu posso explicar, ó galera, aqui ó, é a saída, aonde o coelho vai ficar, tá bom? É, depois gente, o coelho vai vir andando, vai passar aqui dentro, e depois, isso é um túnel, né? É, parece um túnel, parece bola, é, parece uma bola também, ele vai passar aí ó, ele vai acompanhar essas bolinhas para ele chegar na chegada, É, a chegada vai passar aqui, a bolinha é de gata? Isso, será que ele vai conseguir até lá? Sim, vai conseguir! Ai, tomara, porque é aqui ó, e se ele tiver medo de vir aqui galera, e passar nesse túnel para chegar lá? Ah, ele não cai, e ele não machuca a bolinha! Não machuca, vamos ver se ele vai conseguir mais lá, Ira? O coelho, ele tá dormindo, tá dormindo lá? Tá dormindo lá, por quê? A gente vai ter que acordar ele para brincar! Para brincar, a palinha, a palinha, a palinha, o coelho! Isso, acho bom a gente gritar bem alto para ele acordar, tá bom? Coelho! É, é isso aí, vamos lá então? Então vamos lá ó, em silêncio para a gente dar um susto nele! Eu sou bem, ele vai acordar bem? Vai acordar muito bem, Laira! Vamos lá, vamos lá ver se ele tá acordado? Sim! Vamos lá, vamos lá, ele tá aqui galera ó, ele tá acordado Laira! Gente, esse é o coelho que foi abandonado na porta de casa né? É, aí a gente resolveu cuidar dele, olha ele aí ó! É, não é coelhinho né? Eu sou preocupado né? Ai, tadinho, ele já dormiu eu acho! Coelho não tá acordado! Ah, ele dormiu de novo, olha lá! Coelhinho! Acorda coelho, acorda! Coelho! Eita! Deixa eu ver, vamos pegar ele no colo galera? Pra gente poder brincar com ele lá no túnel! É no túnel! Nossa, ai gente, será que ele vai conseguir ou não vai? Ai Laira, será que ele tá... Meu Deus! Ele tá tremendo! Porque ele tá acordado! Tá certo acordado! Tá acordado! É, eu falei! É mentira! Ah é, tava acordado gente! É mentira! Sabe por que ele tá tremendo? Sim! Ele tá com frio galera! É porque ele foi lá na bolinha vermelha! É, ele tá com muito frio! Vamos levar ele lá? Sim! Eu acho melhor a gente levar ele aqui no carrinho ou no colo! Ah, não posso não! Ele me esvete não! Porque ele arranha tudo o seu! Ah, verdade! Ele me arranha! Vamos levar no carrinho então? Você leva? Eu amo porque você sai sangue sem tudinho! Tá bom! Então é melhor não sair sangue! Daí você leva lá pra fora, tá bom? Pode ir! Uhul! Ó, vamos já pegar o coelho galera! Vamos pegar o coelho! Ai meu Deus! Ai! Ó, vamos pôr ele aqui ó! Na saída! Ah! Ah, ele derrubou a saída! Ó coelho! Ó coelho! Ó! Você tem que ficar na saída, tá bom? Ô Laira! Sim! Eu acho que ele tá achando muito estranho! Olha a cara dele! Ó! Olha lá! Ai! Ó, você segura aqui pra mim ó! Sim, segura! Desse jeito que ele vai passar aí! Ó! A cara dele! Vamos ver galera se ele vai andar hein! Vai coelho! Vamos! Ânimo! Ai! Eu acho que ele tá com medo! Sim! Coelho! Vamos coelho! Passa aqui dentro! Vai! Vai coelho! Segura Laira! Passa! Vamos! Galera! Eu acho que ele não vai passar Laira! Não vai passar? Porque ele tá dodói! Sabia? Ah! Não sei se ele tá dodói! Eu acho que ele tá com sono! Ah! Eu acho que ele não vai passar na casinha dele! É! Olha gente! Ele não quer passar! Ah! Ô coelho! Você deixou a gente triste! Viu? É! Deixou eu... Tô vendo que você triste! É! E você também tá triste! Vamos tirar o túnel então! Sim! Pronto! E aqui agora? Você vai andar nessas bolinhas ou não vai andar? Coelho! Hum? Anda meu amor! Pode andar meu amor! Pode andar o seu bolinho! Ah! Ele não tá querendo nada gente! Sabe por quê? Porque tá chovendo muito! Porque tá chovendo muito! Porque ele tá com sono! E pode chover! É! Eu acho que é por isso que ele não quer! Ah! Por isso que ele não quer! Tadinho! Tá bom coelho! A gente vai arrumar outra brincadeira pra gente brincar! Eu e a Laira vai mostrar uns ursos pra ele! Esse é um urso! Esse daí é um urso! Esse é tubarão? É um tubarão! Um tubarão! É um tubarão! Olha aqui o tubarão! Ah! E se ele tiver medo? Não pode ter medo! Ah! Ele não é medo! Ah! Então tá bom! Olha lá! Ele... Galera! Ele tá gostando do urso! Olha isso! Ó! Olha lá! Olha lá! Olha, gente! Ele gostou do urso! Vamos ver o tubarão! Se ele vai gostar! Vamos ver qual que ele vai, hein? Olha lá, galera! Vamos deixar os dois aqui, ó! Vamos ver pra qual lado, Laira, ele vai! Ele vai no tubarão! Esse! Será que ele vai no urso? Vai, coelhinho! Qual você quer ir? É esse tubarão, né? Vai lá, coelhinho! Vai lá! Vai lá! Vai lá com o tubarão, velho! Olha lá, Laira! Olha lá! Ah! Enquanto a gente vai pegar outro brinquedo! Vamos lá na cozinha que tá lá! Vem, galera! Vem! O que você vai mostrar pro coelho? Isso aqui! Essa bolinha faz barulho aqui, ó! É, galera! Ela faz barulho! Vamos lá mostrar pra ele! É! Eu tô muito animada, galera! O coelho não tava aqui, Laira? Tá aqui sim! Nossa, mas aonde ele tá, gente? É, ele tá aqui, ó! Ué! Gente! Laira, eu acho que ele foi pra baixo do sofá! Procura lá, debaixo do sofá! Vê se ele tá aí, Laira! Não! Tô só, uma bolinha só! Gente do céu! E agora? Cadê o coelho, gente? Sim! Vai lá ver se ele tá nos seus brinquedos, Laira! Rápido! Vê se ele cair nos seus brinquedos, Laira! Vamos ver! Não! Cai em cima, não tá! Ai, meu Deus do céu! E agora, gente? Eu não deixei nenhuma porta aberta, eu acho! Nossa, e agora? Não deixo, não! Laira, tá tudo fechado, não tá? Tá tudo fechado! Ai, meu Deus do céu, gente! Tá na barraquinha? Vai lá ver! É, vê se tá na barraca, Laira! Tá na barraca! Ai, meu Deus! Ele tá aí! Não! Gente, é impossível! Eu vou até pegar o guarda-chuva, Laira! A gente vai ter que ir lá fora rápido pra ver se ele tá lá, viu? Tá bom! Eu vou levar a pressa assim! E você vem comigo e você se pega comigo, tá bom, gente? Isso, calma! Não precisa ficar brava e nem preocupada! Gente, a Laira tá muito nervosa e preocupada porque o coelho sumiu! Sim, eu trabalho com ele e eu tô preocupada com ele! Eu vou fazer um urso e eu vou chamar o urso e daí eu vou chamar a poesia pra ver ele ajudar! Tá bom! Tá bom! Olha, gente, mas calma! Não precisa ficar assim, tá? A gente vai tentar ver se ele tá lá fora! Ó, a gente procurou na sala toda, galera! Nada! Né? Ele não tá aqui! Não! Não tá toda, toda, toda! Não tá! Ai, gente do céu! Ó, vamos fazer o seguinte, galera! Já tô abrindo aqui a porta, tá bom? E a gente vai lá fora, ver se ele tá lá! Laira! É? Porém tá chovendo muito! É? Você vai ter que ir no meu colo! Ai, meu Deus! É perigoso se ele saiu lá pra fora, Laira! Eu não saio mal! Ai, vamos ver se ele tá lá sim, vai! Calma aí, vem aqui, ó! Vem no meu colo, tá? Devagar, que a gente vai ver se ele tá aqui na garagem e tudo, tá? Gente, vai rápido! O coelho não pode tomar água! Verdade! O coelho não pode tomar chuva se ele estiver aqui, né? Não posso, porque dá pra matar ele! Não pode! Ô, galera, vamos sair lá? Sim! Vamos ver se ele tá lá? Sim! Ai, meu Deus do céu, Laira! Eu tô descalça, galera! Vou ver! Vê se você consegue ver ele! Eu não quero! Ele não deve ter ido muito longe, Laira! É ele lá atrás da árvore ali, galera! Olha lá! Vê lá, produção! O que é aquilo branco lá atrás da árvore? Cadê? Não! Não, não é nada! Não, é ele? É a folha! Ai, meu Deus! Aonde tá o coelho, Laira? É o coelho também, né? Ele não tá aqui? Cuidado lá, Larissa! Meu Deus, gente! Eu tô preocupada! Aonde tá o coelho, Laira? Ai, meu Deus do céu! Vamos entrar! Cuidado o trovão! Ai, meu Deus! Achamos! Vamos lá, vamos lá! Vem! Olha lá ele, galera! Nossa! Ai, tá aí! É ele, Laira! Vamos dar um abraço forte nele? Pode, vamos! E aí, coelho! Deixa eu ver ele! Deixa eu ver! Pega ele, tá bom! Oi, Rita! Aqui, ó! Segura devagar! Ai, achamos ele! Ele tá de manhã! Ele tá de problema, tadinha! Tadinha! Ele tá com frio! Ó, Laira! Mas como ele veio parar aqui fora? É! Ele veio parar aqui! Gente, que estranho! Eu acho que deve ter algum buraco que ele passou. Depois a gente tem que ver, né, galera? É perigoso! Ó, coelho! Vamos entrar lá pra dentro? Tá muito frio! Cuidado, tá? Cuidado, senão ele coisa, vai! Leva lá pra dentro! Isso! Ah, galera! Agora sim, ó! Ele tá protegido! Isso, anda, anda, neném! Pode ir! Galera, enquanto a minha irmã tá lá cuidando do coelho, eu vim falar tchau pra vocês, tá? Infelizmente, quase o coelho saiu na chuva! É muito perigoso, mas ele tá bem, tá bom, galerinha? Um beijão e até o próximo vídeo! Continuem assistindo aí, ó! Tá muito legal!